MIGUEL 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 Cante o anel da supeira, conche toda a noite a cita, ao calor desta canceira, vai-se dar vida a criança. MIGUEL A senhora das pandeias Na noite brilha uma estrela Enchendo um ronco de luz É de todas a mais bela Estrela, Mãe de Jesus Seja-se a estrela maior O nosso ano a moriria Estrela de todo amor Ó Deus, Senhor, Maria Esta noite brilha uma estrela Canta ao mar, palma de luxai Para viver a Maria Nossa Senhora das pandeias Estrela que os mora altera Refugindo em cristandade Morrer enquanto se espera Das regras da claridade O amor de um som brilhante No céu disto eu assobrejo Mais do que o sol nos levante Faz este dia contra a gente Esta noite de alegria Cantam as almas de luxeias Para a vida, a vida, nossa senhora das cantalhas Vamos seguir a estrela Da nossa boa vontade Entre todas é aquela Que nos leva à santidade Sua luz é uma bênção Desde os férios aos homens dada Na noite o povo no farão Indesportada, madrugada Esta noite de alegria Cantam as almas de luxeias Para a vida, a vida, nossa senhora das cantalhas E a vida, nossa senhora das cantalhas A vida, nossa senhora das cantalhas A vida, nossa senhora das cantalhas Cantam as almas de luxeias Para a vida, nossa senhora das cantalhas Nesta noite de alegria Nesta noite de alegria Cantam as almas de luxeias Cantam as almas de luxeias O conheço dos cantalhas A vida, nossa senhora das cantalhas E a vida, nossa senhora das cantalhas Obrigado.